Minha nossa torcedor santista! Saiu agora! Informação urgente! Acaba de chegar! Dois novos reforços podem estar a caminho para a próxima temporada. Torcida vai à loucura com essa novidade! Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no nosso canal para não perder as novidades do nosso time, pois vamos te manter informado sobre todos os detalhes sobre as próximas contratações. Santos, surpreende, encaminha a primeira contratação de Pupilo de Teves para 2023 e nome vaza na web. Alvinegro Praiano vai atrás de revelação do Boca Juniors para reforçar o elenco para a próxima temporada. Um dos maiores apelos dos santistas nesta temporada foi a chegada de reforços na Vila Belmiro. Apesar do retorno de Soteldo, muito comemorado pela torcida, a avaliação geral dos adeptos é que ainda faltaram nomes para deixar o peixe mais forte. De olho num 2023 melhor do que está sendo 2022, a diretoria já está agindo no mercado e deve trazer mais um nome de peso. Além da instabilidade no comando técnico da equipe, a falta de contratações relevantes é outro ponto que as arquibancadas da Vila cobram. Tentando solucionar isso, o Santos foi na Argentina buscar um nome. Já deixe o seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do peixe que postamos por aqui. Obrigado e vamos continuando. Franco Cristaldo esteve muito perto de assinar com o peixe na última janela de transferências, deixando de vir ao Brasil por detalhes. O antigo contato entre as partes será recuperado e o Santos quer fechar com o argentino já em dezembro. A informação veio primeiro do All Sport, sendo confirmada pelo Comunidade F7. Além de Cristaldo, outro nome bem aceito entre os dirigentes do Alvinegro é do lateral Lucas Blondel, do Tigre Argentina, formado na base do Boca Juniors. Cristaldo vem se destacando no Huracan e deve ser vendido por cerca de 20 milhões de reais. Com a realização da Copa do Mundo já no próximo mês, as negociações do mercado podem ser feitas de maneira antecipada nesta temporada. E você, torcedor do Santos, na sua opinião essas contratações podem ser uma boa para colocar o Santos de volta na disputa de títulos. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso time. Fique atento, pois a qualquer momento podemos trazer mais informação sobre as próximas contratações do Santos.